Assistam agora a um programa produzido pela TV Cultura Ouro Fino. Jornal da Cidade. Madine Autoposto, tudo o que você espera de um posto de serviços. Faça uma visita e comprove a qualidade de seus produtos e o carinho do seu atendimento. Seu lema é Servir Bem. Madine Autoposto. Macol. Materiais para construção. Tudo do básico ao acabamento. Bom atendimento, eficiência e rapidez. Conheça o nosso showroom. Macol. Junto na sua construção. O bom negócio se faz aqui. Macol. Antártica. Uma paixão nacional como feijoada. Baratão, 10 anos de bons serviços à nossa cidade. O único que oferece mais de 800 metros quadrados para maior conforto de seus clientes. Agora não é mais preciso sair de Ouro Fino para fazer suas compras num grande magazine. Aqui no Baratão, você encontra de tudo e com a vantagem de pagar com o cheque predatado para até 30 dias sem acréscimo. Baratão, sua melhor opção em compras ou caprichoso. O Baratão está em primeiro lugar. Boa noite. Carros de boi agitam São Bento de Caldas. Cadeia pública sofre vistorias. Estas e outras notícias vocês verão no Jornal da Cidade que está começando agora. O Baratão está em primeiro lugar. No último sábado, no Centro Pastoral, aconteceu a abertura da Semana da Família com um baile. Muitas famílias participaram do baile animado por uma banda formada por músicos de nossa cidade. E todos os dias desta semana até sexta-feira, haverá missa às 7 horas da noite e palestras com temas para as famílias. Um transporte que já foi muito utilizado, mas que hoje está esquecido, se tornou uma tradição em um distrito de Santa Rita de Caldas. Acompanhe a matéria sobre o desfile de carros de boi com André Codibeli. O desfile foi aberto pelos cavaleiros que traziam a bandeira do Brasil e Minas Gerais. Logo atrás vinha o carro que trazia o padroeiro do distrito. Nem mesmo o barro da estrada e o mau tempo que amanheceu no sábado, impediu os carreiros de subir a única rua do distrito. Carregados de lenha, cada carro de boi recebia um número, como se fosse uma senha, que representava uma família carente, para quem as lenhas seriam entregues. No desfile muita coisa chama a atenção do público, como o barulho dos carros, que eram mais de 40, o carro puxado por carneiros, e uma coisa que segundo os organizadores é bastante difícil de se ver hoje, um carro de boi puxado por bois e bus. O distrito de São Bento de Caldas tem hoje cerca de 2 mil habitantes e há 9 anos realiza o desfile de carros de boi, que já virou uma tradição na região. O percurso de 2 quilômetros é feito num tempo de 1 hora. O senhor Manuel Dias da Silva é um dos organizadores do desfile. Ele conta que já participou de vários desfiles em muitas cidades e foi por ele que as pessoas do bairro começaram a fazer o evento. Por que vocês resolveram fazer esse desfile de carro de boi? Primeiro, devido ao gosto do Manuel Dias, né? Ele gosta, é uma das coisas do seu trabalho. E segundo, para a gente trabalhar em comunidade, animar, né? E assim, também, a questão de ver a necessidade das pessoas, as pessoas ficam felizes, os carreiros vêm com o objetivo de trazer lenha, né? E é entregue aos mais necessitados. E também pelo gosto dos próprios carreiros que estão aqui. Você acha que esse desfile agrada o pessoal do distrito? Ah, sim, muito. Tanto os carreiros também, como o senhor Manuel Dias, que é a vida dele, né? Em torno disso, né? Então, é... Ele fica muito fora também, né? Ele participa, né? É uma das pessoas que saem da nossa comunidade e vai para vários lugares e participa bem mesmo. Veja agora os resultados dos jogos de ontem pelo Campeonato Municipal de Futebol. Pela segunda divisão, o Pinhalzinho dos Góis empatou em 1x1 com a Penha. A Sadoquim venceu por 3x2 os veteranos da Penha. Pela primeira divisão, o Botafogo venceu por 1x0 o Esporte Clube de Crisólia. Jogando pelo Campeonato de Futebol de Salão de Bueno Brandão, os garotos da overdose perderam na final de 6x5 para o time de socorro. Grave acidente ocorreu hoje de manhã na rodovia MG290, entre Ouro Fino e Pouso Alegre, nas proximidades da fábrica JF. O acidente ocorreu na manhã de hoje, por volta das 9h20, quando o veículo Paraty, placa EHA 1233, da cidade de Dois Córregos, conduzido por Natal Luiz Gonzaga, que trafegava no sentido Ouro Fino-Pouso Alegre, chocou de frente com o Fiat Uno, chapa GKZ 2870, da cidade de Bueno Brandão, conduzido por João Batista Sábio, que vinha em direção a Ouro Fino. Os motoristas sofreram ferimentos leves e foram levados ao hospital local por populares e passam bem. A cadeia pública de Ouro Fino encontra-se em péssimas condições de uso. Por isso, hoje de manhã, o Ministério Público e políticos de Ouro Fino e de Inconfidentes fizeram uma visita de vistoria para encontrar uma solução. A vistoria contou com a participação do promotor de justiça e do juiz da cidade. Candidatos à prefeita de Ouro Fino e Inconfidentes acompanharam o trabalho. Como candidato à prefeitura, o que você achou dessa vistoria do fórum e da atitude do delegado, em fazer esse apelo ao fórum. É uma atitude injusta. Realmente, o que constatamos aqui é uma situação deplorável, desumano, que o pessoal está convivendo aqui hoje. Acho que o poder público tem a obrigação de olhar com mais carinho por esse pessoal que está aqui. Bom, eu achei muito interessante, né? Nós estamos aqui reunidos vários segmentos representativos da sociedade. Acho que isso tem que se repetir, assim, periodicamente, né? Porque o benefício é do povo de Ouro Fino, é da própria estrutura da delegacia, né? Da estrutura do Poder Judiciário e em próprio benefício também de quem está aí cumprindo a pena que lhe foi dada pelo Poder Judiciário. Em primeiro lugar, achei de hora super oportuna e gostaria de, na qualidade de vice-prefeito e candidato a prefeito de Ouro Fino, de parabenizar não só o doutor Eliseu, nosso delegado de polícia, como o nosso doutor Mário Correia, digníssimo promotor de justiça, e o meritíssimo juiz de direito, doutor José Luiz Gonçalves, pelo trabalho que vem tendo junto com o Poder Judiciário de Ouro Fino e em Confidentes, enfim, da comarca de Ouro Fino. Um trabalho louvável, um trabalho que merece todo o elogio do Poder Constituído. Estamos aqui assistindo a tudo, vendo a tudo, vemos inclusive que o Estado, que seria o responsável por tudo isso, como não cumpre a sua parte, nós aqui representantes do município, estamos vendo para conclamar a sociedade de Ouro Fino, para que mais uma vez nos auxilie na recuperação da nossa penitenciária. Eu acho muito justo essa atitude, em uma hora muito apropriada, né? E nós, os candidatos, o pessoal da comunidade de Ouro Fino e Confidentes, vivemos tão perto de um problema, e ninguém conhece esse problema, realmente é desagradável, enquanto a situação é muito difícil, a cadeia pública de Ouro Fino, e nós estamos aí dando as mãos para ver se nós conseguimos, unidos, a fazer uma reforma nisso daí, contando com o apoio de todo mundo. Após fazer a vistoria em todas as celas, o promotor de justiça, Mário Correia da Silva Filho, verificou que os presos estão em má condições de sobrevivência. Em algumas celas, falta luz, vidros quebrados, e no banheiro não existem chuveiros e nem vasos sanitários. Nós observamos que as condições das celas são precárias. Nós temos problemas aqui da instalação elétrica, da instalação hidráulica, os banheiros com os vasos quebrados, as paredes em situação de péssima manutenção, o piso, os tacos descolados, e as janelas não têm, os vidros estão praticamente todas as janelas quebradas, com certeza, nessa época de frio, os presos passam muito frio aqui, e as condições gerais de todas as celas realmente necessitam de uma manutenção emergencial. Os presos, como seres humanos que são, merecem um tratamento digno, como manda a Constituição Federal, e compete a nós, autoridades, que foram aqui convidadas, assim como juiz ao promotor de justiça, ao AB, e integrados à nossa sociedade, para solucionarmos isso. A nossa comunidade, tanto orofinense como inconfidente, já deu provas de que unidos, nós todos unidos, conseguimos solucionar os problemas locais. A cadeia pública hoje necessita dessa integração para que nós possamos melhorar as condições e, com isso, os presos terem um conforto mínimo, que é um direito constitucional deles, e que a lei exige que seja assim. Mensalmente, informações sobre a cadeia são passadas ao Poder Judiciário, através do delegado, que há seis meses vem fazendo essas vistorias nas celas. Preocupados com a situação dos nossos reclusos aqui da cadeia pública, e atendendo também uma recomendação dos meus superiores, eu mensalmente estou encaminhando ao juiz, ao promotor, atas que informam a situação da cadeia pública. Como vocês poderam ver, a cadeia pública está em péssimo estado, de tanta parte elétrica, parte hidráulica, e o que nos incomoda mais é a segurança. Então, com essa informação, o juiz entendeu que deveria chamar aqui as autoridades para que vissem a situação e que nos ajudasse. Que o estado, infelizmente, hoje, atualmente, não está em condições de atender as reivindicações para uma reforma completa nessa cadeia. Segundo o comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Jorge Elias, A reforma da cadeia pública não beneficiará somente aos presos, mas também às polícias que fazem a guarda nas celas. É muito importante porque a Polícia Militar, como uma instituição envolvida aí no sistema de defesa social, participativamente da guarda de cadeia, e nós sabemos que os presos, apesar de pessoas que estejam, não estejam integradas aí no convívio da sociedade, têm os seus direitos e devem ser tratados com pessoa com bastante dignidade. E a Polícia Militar, responsável pela guarda da cadeia, hoje fazendo, inclusive, a guarda interna, tem seus trabalhos, naturalmente, minorados, à medida que as instalações são melhores. Eu acho perfeitamente válido uma iniciativa louvável de todas as autoridades de Orofino. O representante da Prefeitura Municipal disse que a Prefeitura se empenhará para ajudar no que for preciso da reforma. Apesar dos poucos recursos que a Prefeitura conta hoje, mas não há dúvida de que ela deve fazer todos os esforços no sentido de arrumar verba ou material para recuperar o nosso presídio. Porque, na realidade, aqui está uma parte da administração que é a segurança da cidade, é o bem-estar dos presos, desses que também necessitam, pelo menos, de um mínimo de conforto. Eu acredito, na benevolência do prefeito, que ele jamais deixou de colaborar com a delegacia, com o presídio, em todo o seu governo. Não há dúvida de que a ajuda tem sido presente e não será desta vez que ela faltará. Amanhã, continua a promoção do primeiro torneio de interclubes do Montanhês e Tênis Clube. Se você ligar para a TV Cultura dizendo quem foi o tenista melhor colocado nas Olimpíadas, ganha uma camiseta. A edição de hoje do Jornal da Cidade fica por aqui. Uma boa noite a todos e até amanhã. Agradecimentos ao Jornal da Cidade.